Hoje foi dia de diversão, lazer e esporte para crianças e jovens aqui em Manaus. Eles participaram da Corridinha Tiradentes na pista de atletismo da Vila Olímpica. Os pequeninos aqui tem força de gigante. A pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus recebeu mais de 500 crianças na versão infantil da Corrida Tiradentes. A adulta está na 35ª edição. Para entrar na Vila Olímpica, correr nessa pista apropriada para eles, que é uma novidade, né? E brinquedos que foram colocados à disposição nesse dia de festa para as crianças. A pequena Isabela corria feliz da vida, exibindo a medalha dela. A mãe Zona diz que incentiva a filha por qualidade de vida. É importante colocar a criança muito cedo no esporte, que desenvolve a questão da participação, a questão da dedicação, determinação. Isso é importante para as crianças. E desde 4 aninhos, toda tímida para as câmeras, fez bonito na pista e deu orgulho para o pai. E com menos de um ano ela já foi para a corrida. É importante incentivar no esporte. É importante, né? Eu, quando era jovem, fazia. Hoje, né? Sobrepeso, né? Atrapalha um pouco. Amanhã é a vez dos adultos na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A corrida é realizada em comemoração aos 181 anos da Corporação da Polícia Militar no Estado. É 100 metros, agora 5 e 6 anos. Fizeram bonito, né? O Nacional estreia amanhã na Série D do Brasileirão e enfrenta o São Raimundo de Roraima. O Leão da Vila fez um treino aberto à torcida no Estádio da Colina. Às vésperas da estreia no Brasileirão, teve treino até debaixo de chuva. O Leão da Vila começa uma nova batalha para tentar alcançar a Série C. Alguns torcedores foram dar aquela força para o time. O treino foi tático e sem moleza. Afinal, a responsabilidade de vencer o São Raimundo de Roraima em casa é ainda maior. O Nacional Futebol Clube reforçou o time para a estreia da Série D do Brasileirão 2018. Na semana passada, a diretoria informou a contratação de nove jogadores. Mas a expectativa mesmo é para a volta do Meia Charles, que estava emprestado para um time de Minas Gerais. Tem que fazer diferente, porque sabemos que é uma competição muito disputada, vários times. Vamos com toda a pegada, que é importante para nós. Esse jogo de domingo de estreia, pode ter certeza que a gente vai dar nosso máximo em busca dessa primeira vitória dentro de casa, que vai ser muito importante para o decorrer da competição, dessa fase de classificação. E eu creio que a gente tenha tudo para conseguir esses objetivos aí. O técnico Lecheva avaliou individualmente os atletas. No treino é diferente, os atletas já conhecem uns aos outros. O importante foi a movimentação, o sistema defensivo na primeira parte funcionou muito bem. E eu tenho certeza que a equipe que vai entrar em campo domingo vai fazer um grande jogo. O jogo é amanhã às quatro da tarde no Estádio da Colina, no São Raimundo. Os torcedores podem comprar os ingressos por meio do site www.guicheweb.com.br. As mulheres que forem à colina com a camisa do nacional e de torcidas organizadas do clube terão direito à meia entrada. E a gente continua falando de futebol. Um projeto social aqui em Manaus revela talentos no esporte. Hoje, jovens atletas passaram por uma peneira e foram avaliados por quem entende do assunto. Emoção, sonhos e muito pique. Esse é o projeto Atletas com Cristo, que existe no Amazonas há 17 anos, usando o futebol como instrumento de vida. Aqui participam crianças de 6 e jovens até 18 anos. Dá uma oportunidade para esses garotos que têm um sonho de ser um jogador. Chegar dentro do clube do Vasco da Gama e fazer um teste, passar, isso é uma honra. Para você ter uma ideia, nós temos um atleta, Raul Ciel, que foi ano passado para Portugal, que é da Cidade de Deus. Está jogando no Estrela Vermelha da 2ª Divisão. Ficou 10 anos no projeto, estudou, se formou, trabalhou no projeto e hoje está em Portugal. Nesse sábado, o projeto realizou mais uma peneira entre os atletas. Com a participação de Tinho, ex-zagueiro do Vasco da Gama, que tem como destino dois grandes times do Rio de Janeiro. O pontapé inicial disso tudo é a gente ter a noção de que a gente está lidando com o sonho de muitos jovens. São jovens que buscam esse sonho de um dia se tornar profissional de futebol. E para chegar ao profissionalismo, você passa por uma base. E é essa observação que a gente procura fazer. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Aqui eles jogam que nem gente grande e são avaliados por quem entende. Daqui pode sair um grande talento do esporte. É o caso do Carlos Lucas, de 16 anos, que mora no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. O garoto já jogou em um time de Minas Gerais, um em Niterói, no Rio de Janeiro. O lateral esquerdo já está cotado para fazer um teste no time do Vasco da Gama. É uma alegria, né? Que graças a Deus eu vou ter essa oportunidade de realizar meu sonho. Sonho de criança, né? Que todos querem, né? Pedro Henrique se emociona quando o assunto é futebol. Ele veio de Santarém, no Pará, e mora em Manaus com a mãe. Ela é a maior incentivadora do filho. E ele diz que, através do esporte, quer vencer na vida. Venho de uma família muito simples, assim. Aí eu sempre procurei dar uma vida melhor para as minhas mães, para os meus irmãos, para a minha família inteira. Você se emociona por quê? Porque eu sempre sonhei, assim, em dar uma vida melhor. Porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu era criança ainda. Aí só ela me apoiava desde criança. Ninguém me apoia mais além de ser ela. E hoje em dia você quer ser um grande jogador. Sim, sim. Vai conseguir, né? Boa. Quem quiser saber sobre o projeto Atletas com Cristo, é só ligar no número que aparece no seu vídeo. Os quatro cantos da cidade sempre tem um talento. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto